Oi galera, aqui é o Octavio E hoje eu tô aqui pra mostrar meus presentes de aniversário de 3 ano E também os presentes que eu ganhei no mês passado Que foi o mês do meu aniversário Então se você tá gostando do vídeo Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Eu sou filha com falulha sem rato E esse negócio aqui é um sonho Então, vergonha E também vou começar Me sigam na rede social Que vai tá aqui E no canal do meu amigo que vai tá na descrição Então bora pros presentes O primeiro presente eu vou mostrar Que minha tia caixinha me deu Que foi... cadê? Essa caixinha de música aqui É bem pequenininha Mas tá bom que tá pra todo lugar Ó E ela também me deu esse copo Ah que lindo, maravilhoso Lindo, maravilhoso Lindo, maravilhoso Tum 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 Tinha um dos meus emoços favoritos Tipo, hein, moço Meu favorito é aquele lá de apaixonado Que é o coração assim E o rito E era um... Tino E ela me deu esse copo aqui Ó Pera aí Aqui, ó Tia Lissada Ela é muito fofinho, ó E não cai Nossa, muito da hora Muito fofinho mesmo Vem cá, tutia Agora vamos pro presente Que queimia Fome teu Sim Não foi... É, foi ele que deu Mas tinha assim Ela me deu 50 reais Então eu fui na loja Comer umas coisas Comi pizza E comi sorvete Então fomos lá pros presentes Com o dinheiro que ela me deu Eu coupei Ai, meu Isso Tá aqui Tá com uma coisa Sorvete, ó E ela tem um monte de coisa aqui, ó E eu gosto muito Dessas camisas que tem Esse negócio Nossa, tá com muito bonito E também Eu coupei Essa bolsinha aqui, ó Que não é uma bolsinha mesmo É um negócio com o celular Aqui, ó De coruça Vamos ver E que no caso Tá com o meu RC, né Não sei por quê Ó Ela é muito fofinha Vou ver E tem dois Que? Tô boa Tá com o salsinha Deus me livre Desculpa E também Eu coupei esse negócio aqui Que pode ser Saga em pontinho Mas pra mim não é Que é essa massinha aqui, ó Ai Que suco Que ela é pinhante É muito fofinha É muito fofinha Eu acho que Contra um teste, né Ela tem kit, ó Mas não dá pra ver muito Parece um coco Deixa eu ver Olha isso aqui, gente Agora é um percente Que vocês já viram até Que é Esse é o meu fato Que foi um percente Esse aniversário Mas me amanheceu Que é dos meninos, ó Parece que tipo Ele apontou alguma coisa Abaixo da cara Não, é muito fofinho mesmo Eu vou deixar aqui Aqui, ó Pra enfeitar Agora vamos para O penúltimo percente Esse percente Não foi o percente Isso Foi meu pai que deu Não é o percente Mas é assim Porque acho que Não tem a roupa Do Natal É o ano novo Então aí Comprar todos Salcados Todos calçados Aí eu escolhi Um no final do ano E um no começo Um no meio E esse é o do meio Olha aqui, fofinho É do Nolipunes E é uma frutária Aqui, ó De novo Esse amor de papil Eu vou deixar assim mesmo Aqui, ó E ela É Qual a nome? Isso é É do Pena Ronca E é muito fofinha É um É um peixe Nossa É um ser maravilhoso E agora Vamos para O último percente Que é o mais facinho O melhor de todos Que Que foi minha mãe Que deu Que foi minha mãe Que deu É Então Primeira coisa Que ela me deu Assim Foi esse lápis Aqui, ó Tinha unicórnio Ó Peraí Esse lápis Tinha unicórnio Muito fofinho Com esse cível Aqui Com esse lápis Esse patom Tá Intense Ó E ó Como que é Não tá pra vocês verem Muito mais Eu passei E Agora o último 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 Mesmo Que é Gente, eu tô aqui Interrompendo o vídeo Pra falar pra vocês Me inscrevam no aplicativo Que é super legal Lá tem muitos efeitos Lá tem Coisa de câmera Assim Então me cheque Aqui, ó Foco e Tavi Curte lá meus vídeos E até Então Continua assistindo O vídeo aí O que eu queria Ano passado Mas minha mãe me tá ensinando Né Mas tudo bem Que é Que foi O meu patrício Desde o ano passado Tô barro Mãe Como patrício Pra mim Ela me culpava Enquanto foi esse ano Ela culpou Aqui, ó É Pelos dois padres Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui Ó, gente Que tem muito de coração Vê Isso aqui, ó E é reto O nome inteiro é inline O erro do slide E tem um feio Só no direito Ó E aí E tem uns negócios Assim que tem um fina Nossa É muito bonito Olha Aqui, ó O outro também E Vem com É acessório Eu não sei Não é acessório É com proteção É o kit Que vem Cadê Tem um negócio Pra suelho Assim, ó Que, tipo Encosta no sol É com açúcar É proteção, né? Por isso E vem um negócio De cotoveiro E vem esse capacete Que enquanto eu coloco Ficou horroroso Ó, eu fico horroroso Com esse capacete Eu não gosto muito Eu não gosto muito de usar ele Não, né? Mas tem que um sapo Poder só E pra 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 E sente O meu presente Secou ao fim Ah, não Secou ao fim Não O último presente Que eu vou dar pra mostrar Pra vocês Foi minha irmã Que deu Que eu quero ter um lance Hashtag BigFabela Porque é da favela aqui E se você não viu esse lance O dia que eu comi E etc Foi num vídeo Pra minha rotina Tá noite Então E foi isso, gente Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar Seu like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo E não esqueça de deixar Uma pergunta Com a hashtag Fih Responde 2 Pra você ir em outro vídeo Tchau